Música Ao longo dos séculos foram surgindo vários caminhos em direção a Santiago. Têm a ver, obviamente, com o local de onde o peregrino partia. Mas mesmo numa mesma região podemos ter mais do que um caminho. E é o que acontece aqui, por exemplo, em Matosinhos. Nos nossos dias, em pleno século XXI, estamos a ver surgir um outro caminho. Afinal, cada época foi criando os seus próprios trajetos. E fruto deste apego hoje e preocupação das pessoas em relação às questões ambientais, esta procura de um isolamento que hoje se encontra muito mais junto ao mar do que propriamente dessas antigas estradas medievais. E porque nestes últimos anos foram surgindo os passadiços ao longo das praias, os peregrinos têm vindo a privilegiar esse percurso. E também por isso, este é hoje um dos caminhos mais concorridos de quem se dirige para Compostela, através dos caminhos portugueses de Santiago. Um caminho que tem esta mais-valia, a de percorrer esta praia. A praia onde, segundo a tradição, teve início então esta associação fortíssima da concha da Vieira aos caminhos de Santiago. A Vieira tem outras explicações. Diz-se que ela era utilizada pelos peregrinos para, quando queriam saciar a sede, saber a mão de uma fonte e servia para beber. Tem também uma função algo simbólica, do mesmo modo que todos os caminhos iam dar a Roma. Da mesma forma que todas as estrias da Vieira convergem para o mesmo local, também estes caminhos convergiam para Santiago de Compostela. Sabemos que durante muitos séculos, os peregrinos usavam a Vieira não na viagem da ida, mas no regresso. Afinal, para aqueles que vinham do centro ou mesmo do norte da Europa, ou não existiam estas conchas, ela era uma prova, um testemunho, de que se tinha feito essa viagem até estes confins da Europa, onde estas conchas abondavam. Mas, para lá de todas estas explicações, continua a ser estruturante, continua a ser emblemática esta explicação lendária que associa a Vieira ao cavaleiro que saiu das águas do mar depois de se encontrar com Santiago, todo matizado, matizadinho de Vieiras. E daí, a Praia de Matosinhos. Mas este é apenas um local de passagem do caminho em relação a Compostela. E aqui, ao longo do litoral de Matosinhos, há muitos outros lugares de interesse. E por isso, desejo-vos a todos, como se desejam aos peregrinos, um bom caminho, um bom caminho pelo litoral de Matosinhos. E aí E aí E aí Amém.